Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Gente, quero ter uma conversa bem franca com vocês, primeiro de tudo, pedir desculpa. Vim numa viagem aqui com os amigos, vocês devem estar até ouvindo a música, gritaria. E acreditei que a internet que a dona da casa prometeu iria dar conta da possibilidade aqui da gente fazer live, da gente produzir o nosso conteúdo daqui, né? Até cogitei não vi, mas acabou que a internet não garantiu como imaginaria. Acabou que a gente não conseguiu entregar o conteúdo que a gente pensou que ia conseguir entregar. Mas no final das contas, deu pra ver o jogo, deu pra ter uma noção do que foi esse primeiro empate da era, Antônio Oliveira. E a gente vai trazer uma avaliação pra vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo ver uma avaliação covarde, uma avaliação que vai dar porrada no primeiro percalço. E não é isso, ninguém vai chamar jogador de merda, ninguém vai chamar jogador de ruim. Mas temos críticas a serem feitas, assim. Primeiro falando do resultado, não, acho um resultado ruim. O Atlético empata fora de casa numa fase de Copa do Brasil e vai pra arena com grandes chances de história. O Atlético teve várias oportunidades ao longo do jogo e a gente vai se aprofundar em relação a isso. Mas pensando na segunda partida, total condição do Atlético chegar na arena e, porra, surrar o Havaí. Então, não considero que o resultado foi ruim. Lembrando que em 2019, por exemplo, a gente começa a Copa do Brasil empatando em 0x0 no Ceará contra o Fortaleza 1x0 na Arena da Baixada. Gol do Marco Rubem e depois o time deslancha na competição. É normal equipes irem amadurecendo ao longo da competição e acredito que essa equipe do Atlético, esse bom elenco do Atlético, possa ser um exemplo. Mas agora falando um pouquinho do que não me agradou e existiram algumas questões que não me agradaram. Eu fico muito impressionado, cara, quando a gente faz um vídeo, a gente produz um conteúdo aqui no canal. E no final das contas, a gente consegue prever algumas situações. Depois do jogo contra o América, que o Atlético acabou ganhando e muita gente deu porrada no Richard, muita gente sedenta ali na live e tal, vamos criticar o Richard, vamos criticar o Richard. Eu falei, presta muita atenção. O Richard é um jogador que salvou a melhor chegada do América e recuperou a bola do gol. Mas foi um jogador que principalmente me incomodou por não conseguir fazer essa dobradinha com o Kelvin no momento defensivo e conseguir os avanços pelo lado esquerdo do time adversário. O Kelvin em muitos momentos tinha um espaço pelas costas e o Kelvin em muitos momentos estava frágil na marcação. E o Kelvin não é um jogador que marca maravilhosamente bem, então ele precisa desse respaldo, ele precisa dessa proteção. Em muitos momentos o Nicão não consegue oferecer essa proteção, em outros momentos outros pontas não conseguem oferecer essa proteção. No caso do jogo de hoje, o Carlos Eduardo. O que não pode acontecer é a gente ter um volante que deixa o nosso lateral tão desguardado, tão refém de uma situação ofensiva do time dos caras. Vocês vão ouvir um barulhinho que a todo momento está passando gente, está indo e voltando. Então no final das contas foi algo avisado, foi algo destacado aqui no canal. Essa incapacidade do Richard de cobrir o Kelvin. Aí se pensa, será que o Eric não poderia fazer melhor essa função, ser um primeiro volante, um cara que qualifica a nossa saída de bola e que consegue fazer essa dobradinha? Primeiro ponto. No vídeo falando do Havaí, destacamos o Jonathan, o autor do gol. Sabe? Foi um jogador que entrou, entrou bem, muito forte fisicamente. Uma das revelações do Havaí, acho que é um jogador interessantíssimo. E acabou entrando e dando resultado. As alterações do Havaí melhoraram a equipe, diferente das alterações do Atlético. A questão é, o Antônio vinha errando tanto nas suas decisões, que quando ele mudava o time, ele conseguia buscar os resultados. Foi o caso do jogo contra o América. Mas quando ele bota uma escalação mais coesa, com jogadores que realmente merecem ser titulares, você não vai ter essa carta na manga do banco de reservas sempre. Sabe? A entrada do Canezinho não surtiu efeito, a entrada do Jadson não surtiu efeito, a entrada do Mingote, nem se fala, um garoto. Eu acho que precisa ser posto no lugar de garoto. Tentando buscar alguns sites do jogo, assim. Acho que o Atlético errou muito em finalização, esse problema está escancarado, está nítido. Buscando aqui na memória. O lance do Nicão no segundo tempo, o lance do Vitinho no segundo tempo, o lance do Kaiser no primeiro tempo, o lance do Cabeçada do Cadu no segundo tempo. Todos são lances de extremo perigo e que me deixam confiante ao ponto de acreditar que o Atlético pode virar qualquer situação na Arena da Baixada. Porque o time cria. Porque o time oferece perigo. Mas a gente está jogando um mata-mata. A gente está jogando uma competição que querem nos matar, querem nos eliminar. O Havaí comemorou um empate depois do jogo. E o Havaí, time experiente que é, e mostrou essa experiência ao longo do jogo. O Júnior Dutra fez um bom jogo, o Edilson fez um bom jogo. Formaram um lado direito ali, que incomodou bastante o nosso lado esquerdo. A gente ainda vai falar do nosso lado esquerdo. É um time que sabe cadenciar, sabe esfriar uma partida. E eu acho que em alguns momentos faltou isso para o Atlético. Saber cadenciar, saber esfriar. Um jogo que poderia ser controlado de maneira mais fácil. O gol foi um momento aleatório, não foi um gol construído. Mais uma vez, o Atlético na pressão ali, eu acho que fazer pressão contra o adversário é isso. É incomodar ao ponto de gerar situações de gol. O Atlético mais uma vez conseguiu gerar situações de gol com o Renato Kaiser. Um Kaiser participativo, um Kaiser guerreiro, um Kaiser que luta por cada bola. E merece ser mais valorizado pela torcida do Atlético. O Renato Kaiser que fez um bom jogo gerando situações. Quase marcou um golazo. Deu uma bola para o Nicão, que poderia ter feito outro. Mais uma chance que a gente acaba lembrando. Mas é isso, fica o sentimento de frustração porque poderia ser um resultado completamente diferente. Entendendo o quanto o Atlético criou. E como o Atlético criou. Foram boas construções? Foram boas jogadas? Só que aí eu começo a fazer algumas perguntas sobre o nosso sistema ofensivo. Será que não é o momento do Nicão botar um jogo debaixo do braço? Será que não é o momento do Nicão realmente decidir uma partida? Ou a gente vai ficar exaltando um jogador que merece ser exaltado por N motivos? Mas chega no momento decisivo, nossa referência, nosso craque. Perde gols da maneira que o Nicão perdeu. Fico me perguntando de verdade, assim. Fico me questionando de verdade. Em relação a outros nomes. Nosso lado esquerdo não foi bem hoje. O Nicolas acho que até defensivamente fez uma partida ok. Ofensivamente nem tanto, mas eu acho que quando a gente avalia um elenco do Atlético, a gente precisa entender algumas questões. Existe uma diferença muito grande entre o titular Abner e o reserva Nicolas. Em outras situações do campo, em outros momentos do campo ali, outros jogadores entre titular e reserva, realmente existe essa diferença. Mas isso não significa que o Nicolas não é uma boa opção. Eu acho que é sim um bom jogador. Eu acho que pode sim ajudar o Atlético. Mas hoje não ajudou tanto. E como eu falei das boas atuações do Júnior Dutra e Edilson, eu acho que é a má atuação do nosso lado esquerdo. A gente já falou do Nicolas, mas principalmente do Vitinho, que é um ponta e constrói muito pouco. É um ponta que oferece muito pouco para o jogo. Engrandece mais ainda a atuação dos caras, tá ligado? Acho que a gente falou que as alterações não fizeram efeito, mas acho que o Atlético poderia ter posto o Cittadini, poderia ter posto o Canezinho antes. O Antônio, mais uma vez, demora muito para fazer substituições. Sabe? Mas acho que tem algumas situações para a gente elogiar. Já falamos bem da atuação do Kaiser. Acho que o lado direito funcionou muito bem. Foi o retorno do trio NKC, que a gente tanto destacou na temporada 2020. Nicão, Carlos Eduardo e Kaiser. E criaram boas situações, levaram perigo ao gol do Havaí, boas construções. O Atlético, que é um time muito mais perigoso pelo lado direito, eu acho que ficou claro. E nem foi uma grande atuação do Kelvin, não. Mas pela noção da posição do Carlos Eduardo. É um ponta muito melhor que o Vitinho. Muito melhor. No final das contas, acho que foi um jogo para servir de aprendizado, sim. Eu só não sei quanto que a gente vai precisar tropeçar. Quanto que a gente vai precisar perder de gols para servir o aprendizado que está óbvio. O Atlético precisa definir melhor os jogos. O Atlético precisa saber matar jogo. Se ficar nessa, vai chegar um momento que a vulnerabilidade da equipe vai ficar mais escancarada ainda. Vai ficar mais nítida ainda. Então, no geral, assim, eu nem vou fazer um vídeo de quem foi o destaque do jogo. Mas talvez se eu pudesse dar o destaque do jogo para alguém, eu daria para o Nikão. Acho que acelerou, desacelerou bem, criou algumas situações de jogo. Mas precisa ser mais decisivo. Precisa ser mais eficiente. Precisa ser mais incisivo. Já falei do Richard ali, da cobertura no lado direito, que a gente já tinha avisado aqui no canal. É um jogador que começa a aparecer algumas falhas quando a gente começa a jogar contra adversários melhores. Acho que a gente poderia ter uma marcação melhor ali no gol, principalmente do Pedro Henrique. Acho que tem sido culpa do Santos. Mas, no geral, acho que a avaliação passa muito por aí. Um atlético que constrói, um atlético que cria. Mas o atlético que deixa um gosto amargo na boca do torcedor, de quem trabalha com o clube. Porque a gente poderia estar falando de um 3x1, de um 4x1, de um 5x1. Chances não faltarem. Mas a questão é... Às vezes parece que a teimosia reina no Atlético. Em alguns pontos, o Antônio está começando a ser um profissional teimoso. Chega de Vitinho. Chega de Vitinho. Constrói o cara. Molda o cara. A gente não tinha o Babi hoje. Por que ele não era nosso atacante em reserva? Entrou o Mingote. Por que o Vitinho não estava mais perto do gol? Onde ele faz o que ele sabe fazer de melhor? Eu não consigo entender, gente. Eu não consigo entender. No geral, acho que dá pra se classificar tranquilamente no jogo da Arena. Dá pra se classificar tranquilamente. Mas é começar a olhar pra essas... Pra essas pequenas situações que estão começando a ficar grandes. O retrospecto do Antônio ainda é muito bom. É... Ou mata um jogo ou fura a bola. O Atlético não fez nenhum dos dois. É uma pena.